Se a gente esperar Nem bem nasceu Já começamos regala Pra mais tarde colher Uma porção de carinho Uma porção de carinho Toda flor que nasce Nasce sem nome e sem nada Sem título algum Nasce desamparada Mas aqui é diferente Temos amor e de tudo Principalmente carinho Pra enfrentar nosso mundo Pra enfrentar nosso mundo Eu vou dizer pra você Qual é o nome dela Eu vou dizer pra vocês O nome dela é Jéssica Jéssica O nome dela é Jéssica Eu já falei pra vocês É a coisa mais linda Que Deus pode trazer O nome dela é Jéssica Eu já falei pra vocês É a coisa mais linda Que Deus pode trazer Sem a gente esperar Nasce uma pequena flor Que terá muito amor Que terá muito amor Nem bem nasceu Já começamos regala Pra mais tarde Uma porção de carinho Uma porção de carinho Toda flor que nasce Nasce sem nome e sem nada Sem título algum Sem título algum Nasce desamparada Mas aqui é diferente Temos amor e de tudo Principalmente carinho Pra enfrentar Pra enfrentar nosso mundo Pra enfrentar nosso mundo Eu vou dizer pra vocês Qual é o nome dela Eu vou dizer pra vocês O nome dela é Jéssica 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 O nome dela é Jéssica Eu já falei pra vocês É a coisa mais linda Que Deus pode trazer O nome dela é Jéssica Eu já falei pra vocês É a coisa mais linda Que Deus pode trazer O nome dela é Jéssica Eu já falei pra vocês É a coisa mais linda Que Deus pode trazer O nome dela é Jéssica 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 Jéssica